Alô, o nome da cidade, tudo, foi? Pode. Canta menina. A tropa. Gente, Silveira Recha aqui na área em suas dançarinas. Amanda Beatriz, dá um oi. Olá, gente, tudo bem? Raquelzinha Melo, dá um oi. Olá, tudo bem? Então, a gente tá passando rapidinho, só pra deixar assim um oi pro meu amigo Galto C.D. Lá de Olinda, que dá maior força aí pro nosso trabalho. Gal, muito obrigada. Estamos aqui de coração aberto te agradecendo nesse dia. Toda a força, todo o carinho que você transporta aí pra gente. Vou te mandar um CD ainda essa semana pra você curtir aí pro pessoal. Tá bom? Obrigada mesmo, coração. A mãe já vai deixar um recado pra você, Gal, que ela é essa e apaixonada por você também. Ah, a câmera que não vai ficar só, cara. Mentira, mentira. Beijinho, meu amor. Beijo. 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 Beijo.